Planilha de controle de animais, nascimentos, financeiro, pesagem e animais. Ela vem em oito planilhas, vou mostrar um pouquinho do que ela faz aqui. Vou entrar em cada planilha para você estar olhando. São planilhas Turin Admin, nós temos outros modelos, você pode pesquisar ali. Planilha de gado, Turin Admin, vai ter vários modelos ali. Então nós temos, por exemplo, essa da Cadastro de Animais, aqui que você vai cadastrar o animal e depois você vai ter o código dele para fazer a pesagem. As outras são individuais, você lança independente. Então, por exemplo, Cadastro do Animal. Aqui nós temos os códigos já estabelecidos. Aqui é onde eu seleciono dados, essa parte branca é onde eu vou editar. Então ela vai dizer para mim quantos meses o animal tem atual, qual categoria que ele está de 0 a 36, de 0 a 6, 6 a 12. E aqui você vai aparecer o que está ativo, né? Aqui você dá abaixo. Deixa eu só mostrar alguma coisa aqui. Vamos colocar, só vou cadastrar alguém aqui. Ó, cadastrei a Mimosa 2, tá? O nome do animal, descrição, você vai seguir o cabeçalho. Todas as minhas planilhas saem o cabeçalho, tá? Rapidinho, daí eu vou te mostrar as outras. Isso aqui eu vou dar uma ênfase maior para poder depois mostrar. Então, a idade em meses, né? Aqui tem a observação, idade na compra em meses. Então, por exemplo, se você comprou um animal, ele tinha 10 meses. Aí, qual a raça, né? O sexo do animal. Vamos colocar aqui, macho. A raça, vamos colocar aqui, Nelore. Peso em quilos. Tá aqui o peso que ele tá, né? 550 quilos. Data da compra. 15 do 11 de 2021. Então, aqui ele vai mostrar, como ele já tinha 10 meses, né? Mais a data de compra até hoje, que é fevereiro de 2022. Então, ele tá com 13 meses e vírgula 17. Então, ele tá na categoria 12 e 18 meses. Então, depois você vai poder filtrar aqui só os animais da categoria tal. Né? Vou pegar só o 36. É que, na verdade, tá antigo o programa. Assim, tem datas, né? Então, daí já tá tudo animal antigo, né? Mas você pode, depois que você lançar, vai ter vários aí pra você pesquisar. Aí, você pode filtrar a raça, a categoria. E com esse código, você lança depois da entrada no peso, saída. E aí, vê a média do peso. O preço de compra, pagou lá 800 reais. Quanto é o preço atual? Hoje, depois de 3 meses, tá valendo 950. Tá? E aqui, ele ficou ativo. Se caso, vendeu, você pode colocar aqui. Vendeu, deu perda? Aí, você coloca aqui. Daí, ele vai aparecer aqui, ó. Daí, você vai saber que você pode filtrar só depois os animais ativos. Tá? Beleza, aqui você pode colocar o animal 16 e a mimosa 2. Carastrei agora, né? Vai colocar ali. A informação dela ali. Tá? Agora, eu vou clicar no menu, vou voltar. Aí, o controle de peso, né? Vamos colocar aqui o animal 16. É a mesma coisa. Você vai colocar o código aqui do lado, ó. Na coluna C que você começa. Ele vai puxar aqui o nome do animal. Daí, você coloca ali a data do peso anterior. Vamos pegar aqui 15 do 1. 15 do 2. Então, ele estava com 650 kg. Agora, está com 680 kg. Então, ele, ele teve um ganho de 30 kg em 31 dias. Ele mostrou os dias que foi dessa pesagem antiga para a próxima. E ele ganhou quase 1 kg por dia. Tá? Essa é a média dele. Depois, se você filtrar aqui por animal, você vai poder, se você tiver vários lançamentos do mesmo animal, vai aparecer quantos que ele ganhou. Esse aqui só tem um, ó. Daí, você clicou, volta aqui no seleciona tudo, pra voltar as vazias, né? E dá OK. Então, é sempre aqui. Você pode filtrar aqui depois por data, ou por categoria, ou por raça. Espirrei. Beleza. Agora, vamos pra próxima aqui. A identificação do rebanho. Tá? São planilhas simples, onde que você vai selecionar, vai deletar e apagar, né? E aí, você vai colocar. Aqui tem o número do manager. Pode ser o número que você identifica. O que está branco, você pode editar, tá? E aqui vai aparecer o número de mesa. Aqui, você vai colocar a identificação. O sexo. Aqui, a data de nascimento. A categoria dele. A raça. E aqui, se está vendido ou não. Quando você coloca vendido ou não, ele vai desaparecer aqui. Aqui, se você quiser. A quantidade ativa, tem 6. E a média, 31. Em meses, né? Então, a média tem 31 meses dos animais. Aí, deixa eu pegar aqui. Se eu quiser filtrar aqui só os ativos, é só... Você clica aqui, desmarca as vazias. Ele vai mostrar só o relatório de quem está ativo. Clica tudo pra voltar. Aí, nós temos a planilha controle de nascimento. Também, né? Número do manejo. Número da matriz. Pode ter uma informação mais pessoal aqui de cada animal. Né? Dato de nascimento. A baixa. É a mesma coisa que ele mostra as quantidades aqui. Aí, tem aqui controle de compra e venda. Aqui, você faz a compra e venda do animal. Então, você coloca a quantidade de animal que você comprou, da fazenda tal, comprador ou vendedor. Aqui, você compra ou venda. Depois, você pode filtrar por data, né? Aqui, comprou, ele vai sair o dinheiro aqui. E vendeu, ele vai entrar o dinheiro aqui. Então, ou ele é venda ou ele é compra. Então, vai dar entrada e saída e vai dobrar o saldo aqui entre compra e venda de animais. E aqui, o saldo de estoque. Quantos animais você comprou. Aí, quando você filtrar aqui, né? Então, por exemplo, compra. Comprei 15. Né? E depois, eu vendi 12. Então, daí, você consegue fazer essa média de quantos animais. Entre compra e venda, aqui o total de animais. Que movimentou. Aqui, a ficha sanitária. Aqui, uma tabela que você pode imprimir ela para saber e colocar um X aqui. Você pode selecionar essa parte e deletar. Você pode até alterar a escrita aqui, se você quiser. Mas, aqui, quando você quiser, você coloca um X aqui, ó. O período que você vai fazer as vacinações. Depende do animal, da raça, da categoria. Aí, você pode imprimir ali, marcar X naquilo que você precisa para poder ter um controle. Aqui, você põe o nome da fazenda. Aí, tem controle de sêmen. Também, é bem uma fichinha para você cadastrar aqui. O número da caneca, a data, o número de doses. O código do reprodutor. O nome do animal. O número. E a raça. Aí, você pode imprimir, botar uma observação. Tá? E, aí, tem um caixa extra. Esse que é o caixa receita e despesas. Aqui, você pode lançar tudo que é receita e tudo que é despesa. Entrou e saiu, passa por aqui. Você pode botar ferramentas, salário, vermífugo, alimentação, ração. Tudo que você compra para a fazenda, entrada e saída, pode lançar aqui. Esse que é um caixa bem legal. Você controla. Depois, você pode filtrar por data. Pode filtrar por tipo de conta. Quero saber as ferramentas. Ele vai mostrar o total do que você gastou. Ou por um período. Eu quero saber só no mês de... Só tem um mês lançado, né? Vou tirar só as vazias. Ele vai mostrar. Entrou tanto, saiu tanto, sobrou tanto. Então, caixa bem legal para lançar entrada e saídas. Aí, volta o normal. Você pode imprimir tudinho. Tá, pessoal? Então, bem fácil. Entra em contato com a gente. Telefone, zap, está no e-mail aí. Está na descrição do vídeo. Preço também. Dúvida, pergunta para nós. Deus abençoe. Em nome de planilhas, turinha de mim. Entra em contato com a gente. Que a dúvida é pergunta. Tchau. Tchau.